Salmo 84 As peregrinações que os judeus realizavam para ir ao templo em Jerusalém eram feitas com muitos cânticos espirituais. Movidos pela ansiedade por estar na casa de Deus, as viagens, mesmo longas, eram alegres e, ao mesmo tempo, provocavam um profundo senso de reverência e autoexame da consciência. Ou, pelo menos, deveriam ser assim. Jornadas que revelassem de maneira inconfundível qual era o destino final. Este Salmo compartilhado, atribuído aos filhos de Corá, apresenta a singular peregrinação de um verdadeiro adorador. De quem não ia a Jerusalém simplesmente pelo templo, mas por causa do Senhor do templo. A presença do Deus vivo era o motivo de sua jornada. Ele admirava a função privilegiada dos cantores levitas que louvavam a Deus no tabernáculo continuamente. Fortalecido em Deus e íntegro em fazer a sua vontade, fazia do vale árido um manancial, do sofrimento uma oportunidade de crescimento. E sob a bênção da primeira chuva, chuva temporã, seguia de força em força até aparecer diante de Deus em Sião. A exortação a seguir do apóstolo Pedro aponta para nossa responsabilidade e missão durante o tempo de nossa peregrinação na terra. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12 Para que isso aconteça e fique muito claro diante do mundo para onde estamos caminhando, precisamos andar como os que andam retamente, não com presunção, mas com confiança no Senhor, escudo nosso que promete nos dar o Espírito Santo. O Senhor dos Exércitos está preparando um povo que prefere estar à porta de sua casa do que permanecer nas tendas da perversidade. Ele está cobrindo um remanescente com as bênçãos diárias do Espírito Santo e conduzindo-o de força em força até que do alto receba a poderosa chuva, serodia. Filhos que não se vangloriam por conquistas pessoais, mas que exultam pelo Deus vivo e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Um povo que rejeitou os tesouros corruptíveis e adquiriu os tesouros dos celeiros eternos. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 Perto do fim de seu ministério terrestre, Jesus foi impedido de entrar em aldeia de Samaritanos, pois manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 51 Sua fisionomia revelava para onde estava indo, de modo que não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 53 Da mesma forma, nos últimos instantes deste mundo, os fiéis de Deus terão de experimentar o desprezo de muitos. Tendo o caráter de Cristo impresso na face e no coração, ficará claro a que reino pertencem e o seu anelo de lá chegar. Como tem sido a nossa peregrinação nos últimos instantes deste mundo, amados? Encare o Salmo de hoje como chamado do Senhor a verdadeira adoração. Tão perto como estamos de chegar em casa, de aparecer diante de Deus em Sião, que possamos permitir que o Espírito Santo continue guiando os nossos passos, Então, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo Este é o caminho, andai por ele. Isaías, capítulo 30, versículo 21 E o caminho é Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6 Pai nosso, ilumina a nossa face com o brilho celestial de quem resolutamente está caminhando ao teu encontro Sentimos saudades do Deus que nunca vimos e do lugar que nunca fomos Derrama sobre nós a chuva do teu Espírito e volta logo, Jesus Queremos ir para casa Oramos em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Um feliz sábado Peregrinos a caminho de Sião Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros